Olá, muito boa tarde pra você. Este é o Ação Imediata, você sabe, ao vivo de segunda a sexta aqui na tela da TV Claré. Agora meio-dia e 32. E hoje nós vamos mostrar o drama de duas famílias que ainda continuam sem informações de parentes desaparecidos. A Polícia Civil passa a adotar medidas para ajudar no trabalho de investigação sobre o desaparecimento de milhares de pessoas, viu? No setor policial, a Polícia Civil de Rio Claro identificou os assassinos de um homem encontrado morto em Ipeuna na segunda-feira de manhã, viu? A vítima morava em Rio Claro, nesta casa no Jardim São Paulo. Nós vamos trazer depoimentos de vizinhos que relatam que o homem era muito tranquilo. A polícia confirmou que o crime foi latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E encontrou com os acusados, olha, diversos aparelhos eletrônicos que você está vendo aí na imagem, pertencentes às vítimas, viu? E olha, nós vamos também conversar hoje com o Sérgio Santoro. Você liga pra cá, 2111 7000, que é o nosso telefone. Faça sua pergunta aí, direitos do consumidor, já já no programa de hoje também. Bem, então, olha, anota o nosso telefone, se você não tem ainda, 2111 7000. Manda sua pergunta, porque hoje tem alô, consumidor, com o superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. O programa só está começando. E eu começo falando da cidade de Limeira, onde uma família ficou refém de bandidos durante um roubo na área rural. As vítimas, um homem e duas mulheres foram trancadas pelos ladrões em um dos quartos. De acordo com a Guarda Municipal de Limeira, sete homens, ao menos três deles armados, renderam os moradores. Os prenderam no cômodo e passaram a retirar todos os objetos da residência, incluindo roupas, aparelhos eletrônicos. Eles conseguiram fugir pelos fundos da propriedade. Os guardas receberam informações e foram até a área rural e conseguiram libertar a família. Uma Paraty branca, com placa de Piracicaba e sem denúncia de furto ou roubo, foi abandonada pelos ladrões. No veículo foram encontrados nove galões de 20 litros com óleo diesel, aparelhos eletrônicos, computadores e roupas. Os criminosos ainda abandonaram em estrada rural, nas proximidades, dois tratores que foram levados dessa casa que fica na área rural de Limeira. Pelo menos a família fica bem, mas fica esse drama aí, né? Os ladrões não foram identificados ainda. E em Pirassununga, veja só, a polícia recebeu denúncia e olha o que aprendeu em uma edícula no bairro Primavera. Dois revólveres, um calibre .38 e outro .22. As duas armas estavam com numerações raspadas e municiadas. A polícia encontrou ainda sete porções de cocaína e de maconha, sete telefones celulares e a quantia de R$ 144,00 em dinheiro. E olha, nove pessoas foram detidas e conduzidas à delegacia e três jovens, um de 18 e dois de 21 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e foram recolhidos à cadeia pública de Pirassununga. Os policiais chegaram até o local após denúncia anônima. A informação era que na casa era realizada uma festa e haviam pessoas portando drogas e armas. E aí a casa caiu mesmo. A festa ficou boa com esse flagrante, viu? Era o que faltava, porque a PM informou que inclusive o local já era alvo de investigações. Então estava faltando aí esse flagrante. Chegando lá, os meliantes estavam aí numa festa, curtindo, mas aí, olha, três foram para a cadeia. Drogas e dinheiro também foram apreendidos com o traficante em Rio Claro. Ele estava bem próximo a uma escola. Vamos ver. Este jovem de 20 anos acabou detido pela Força Tática durante o patrulhamento de rotina no bairro Recanto Paraíso. Nós estávamos em patrulhamento, né? Eu, Cabo Astolfo e o soldado Bonaldo. E paramos com o indivíduo saindo numa viela, uma viela que dá acesso ali à Clara Freire e à Avenida 64, Recanto Paraíso. E o indivíduo esboçou uma atitude suspeita, motivo pelo qual ele foi abordado, ele tentou empreender a fuga, mas foi abordado. Foi localizado os entropescentes com ele e dinheiro. Toda a droga encontrada estava embrulhada em um folheto de anúncio e, como sempre, alegou ser usuário. Ele alegou que é usuário, usuário de entropescentes. Nós estamos apresentando agora o delegado. Vamos ver a posição dele, se ele vai ratificar o flagrante por tráfico ou não. Olha, você viu aí a quantidade de drogas. 24 pedras de crack e 19 papelotes de cocaína, além de 40 reais. Este indivíduo de 20 anos foi, sim, preso em flagrante pelo crime de tráfico. E olha, o que nos preocupa aí muito é que este sujeito estava muito próximo de uma escola que fica no bairro Recanto Paraíso. A gente sabe que eles escolhem pontos como este para atraírem novos usuários. Por isso, temos que ficar atentos a indivíduos, como esse aí que você viu na reportagem, observar as atitudes e, claro, se preocupar também com o que o seu filho está fazendo, viu? Com quem se envolve, ou seja, procurar fazer parte mesmo da vida do filho para que miliantes como esses aí não possam influenciar na vida de novas pessoas aí que venham a consumir drogas. Porque eles estavam bem próximos de uma escola e a gente sabe que isso acontece muito. As escolas, os traficantes ficam próximos para atraírem novos alvos. E olha, daqui a pouco a reportagem completa sobre um caso que chocou Ipeúna, Rio Claro e toda a região. Um homem de 50 anos, morador do Jardim São Paulo, foi assassinado em Ipeúna e duas pessoas foram identificadas como responsáveis pelo latrocínio. Eles levaram vários objetos da casa da vítima e também o carro deste homem, viu? Então, já já, você vai acompanhar aqui no Ação Imediata esta informação, porque ontem a polícia identificou os assassinos. Eu vou falar disso daqui a pouco. E a seguir, então, eu estou de volta com a Ação Imediata. Você pode ligar para cá, 2117000, é o nosso telefone.